Fala pessoal, beleza? Aqui é o Filho de Demonstras Pessoal, vou mostrar duas caras simplesinhas Que nem precisam de muito esforço, só uma jogadazinha de corpo Você consegue derrubar o cara, beleza? Você vai ajudar, ó A primeira, tá aqui, ó De Achearai, certo? Muitas vezes você começa aqui na luta, ó Pega a garazinha na manga, na gola Aí dominando o cara aqui, ó Muitas vezes o cara já fica com uma perna na frente Você vai ver ela, porque, ó Quando eu chamo ele, ó Já tá aqui, trocando queda pra chamo ele, ó Ele já apoia essa perna na frente, ó É instintivo, ó Pra não se equilibrar Quando ele jogar aqui, ele apoiar Eu dou a rasteira, certo? Pra esse lado, ó Ó O cara tá aqui Faz a pegada, ó Certinho Muitas vezes quando eu chamo, ó Ele já apoia a perna lá, ó Esquerda, no caso Quando ele apoiar, eu peguei esse tempo, ó Aí já derruba, certo? Então eu pego aqui, ó Meio que dá uma rasteirinha Quando ele diferencia o movimento de querer apoiar Eu pego no ar E derrubo Também Detalhezinho Quando eu puxo aqui, ó Também quebra a postura dele em cima, ó Bata aqui, ó Aqui Agora eu errei aqui, porque Eu perdi o tempo Tem que ter esse tempo, ó O cara tá aqui Chama, ó Bate aí Aí já segura aqui, põe no braço Pra estabilizar Puxa ele na barriga Certo? Então, detalhe Tem que pegar esse tempo Porque eu deixei ele apoiar o pé no chão, ó Aí fica mais difícil de derrubar Tem que ser no tempo certinho, ó Chamou Bateu Pegou o joelho na barriga Colominar o braço aqui Beleza? Essa daí é a chearai Essa também é uma variação Essa é a coltigada, ó Vou dar uma rasteira Por dentro Vê que essa eu fico com a perna contrária Essa eu vou com a perna de dentro, ó Tipo um ganchinho Dando a rasteira nele Beleza? Então, ó Mesma pegada Quando ela apoiou aqui, ó A perna dele já vem, ó Só que aí quando eu chamar Tem que entrar meu corpo Vê que Eu não só dou a rasteira aqui na perna Eu entro no meu corpo Jogo ele pra frente Beleza? Acabou Aqui, ó Coltigada Peguei Chamei Ó Pega o tempo Eu já acabei quase na meia guarda dela aqui Mas com o joelho vivo Certo? Mais uma vez, ó O cara tá aqui Pegadazinho embaixo Controlando Chamou? Entrei, ó Fica na guarda viva aqui com o joelho Vê que você estabiliza, ó Vem a dois Ela trabalha Passou a se estabilizar mais três Beleza? Tem duas esquadazinhas aqui Você pegando o tempo da passada dele Você consegue derrubar E ele encaixa em muita energia Até que é simplesinha Totalzinho e pá Você derrubou ele Beleza? Valeu